Apegue-se ao bem, deteste o mal. Você quer ser feliz? Deteste o mal. Como aquela pessoa que encostou em algo nojento, em algo que causa repugnância. O que ela faz? Ela sacode a mão, ela limpa até na roupa, se ela não tem onde esfregar a mão. Ela corre numa torneira, ela lava a sua mão, ela esfrega a roupa onde ela tocou para se livrar num primeiro momento. Daquilo que a repugnava com o mal, a gente tem que fazer assim. Quando sem querer a gente se envolve com o que não é bom, a gente precisa como que sacudir a mão para se livrar até do resto, até do cheiro que a maldade deixa em nós. O melhor jeito? Apegando-se ao bem. O que é um amor sincero? É aquele que passa pelo amor fraterno que nos une uns aos outros. que o amor de irmão, que existe no seu coração, porque você é de Cristo, porque você reconhece que seu irmão foi talhado por Deus, foi criado por Deus, que esse amor que existe no seu coração, que o Espírito Santo colocou por cada homem, por cada mulher, nos une uns aos outros, une você uns ao outro que está perto de você. Una com afeição terna. Una com afeto, una com ternura. Não basta amar, tem que amar com carinho. Não basta que o amor seja amor, tem que ser belo, tem que ser bonito. A gente tem que aprender a amar com beleza, gente. Com uma ternura afetuosa. Que as pessoas percebam no seu amor um carinho profundo. E se nós que convivemos com os outros e somos constantemente tentados a disputarmos uns com os outros, porque nós somos tentados a disputar no mundo de competição que a gente vive, educados como fomos para a sobrevivência, para pegarmos os primeiros lugares, porque existe um primeiro lugar, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto colocado. E nós somos treinados, incentivados, para a gente pegar sempre o primeiro lugar, para a gente se dar bem antes que o outro se dê, antes de nós, a Palavra de Deus nos diz, você que foi treinado para rivalizar com as pessoas que você convive, a começar dentro de casa, pelos irmãos que você teve, na sala de aula pelos seus coleguinhas, desde que você era criança, no espaço de trabalho para garantir o seu emprego, para conseguir um posicionamento para a sua empresa. Você foi obrigado a viver uma luta nesse mundo cão. Você que foi treinado para a rivalização, se quer vencer este espírito de rivalidade, rivalizai. mas rivalizai em atenção recíproca. Se você precisa disputar com os outros, dispute para ver quem ama mais, dispute para ver quem é mais atencioso. se é para a gente competir um com o outro, vamos competir no amor, e não no interesse. Não vamos disputar para ver quem é que tira mais do outro, vamos disputar para ver quem é que dá mais. Aqui, o vencedor não é aquele que recebe, aqui o vencedor é aquele que doa, é aquele que se doa. Então, seres zelosos, cuidadosos, diligentes, fervorosos de espírito, para que o amor seja verdadeiro, o espírito tem que estar fervendo. Tem gente que diz, eu não consigo mais amar, eu não consigo amar esta pessoa. Então, muitas vezes, dizendo isso, a pessoa olha para os próprios afetos, olha para os próprios sentimentos, e diz, eu já não sinto mais nada por fulano, eu já não sinto mais nada pela minha esposa, não sinto mais nada pelo meu marido, este um que foi meu amigo tantos anos, não sinto mais nada por ele, o que eu faço se eu não sinto? Se você não sente, volte a sentir. Eduque o seu coração para sentir novamente, como? Se você não ama mais, volte a amar. Ah, eu não amo mais a minha esposa. Ué, comece a amar agora. Mas você não está entendendo, eu não amo mais. Então, se não ama mais, agora ame. o amor não é um sentimento. O amor é a escolha que nós fazemos, pelo bem da outra pessoa. Mesmo sem sentir nada pelo outro, nós podemos amá-lo. E o interessante é que, quando a gente começa a amar, não demora muito, o sentimento vem. não é o sentimento que vem primeiro e o amor depois. O amor vem primeiro, aí depois vem o sentimento de gosto, de prazer no convívio, a satisfação da presença. só que para amar, nós precisamos ter o nosso espírito fervendo. Porque um espírito frio, onde a caridade esfriou, onde o Espírito Santo não vibra, este coração, sente muita dificuldade de amar, para não dizer que é impossível a ele o amor. O amor vem de um coração, que habita uma pessoa, cujo espírito dela ferve, pela presença de Deus nela. É o Espírito Santo, gente, que torna o nosso espírito fervoroso, que nos coloca a serviço de Deus. E o serviço de Deus é o amor. Quando nós vivemos assim, aí nós somos, como diz aqui esta palavra, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração, o que é que o amor sincero produz na gente? Na hora em que nós estamos esperando, porque aquilo que a gente tanto deseja ainda não chegou. porque aquele tempo que a gente tanto espera ainda não aconteceu. Porque aquela graça pela qual nós temos orado, ainda não foi concedida a nós. Já foi no coração de Deus, mas ainda não se manifestou para nós. Então nós esperamos. Quando o amor permeia tudo isso, o que acontece enquanto a gente espera o bem que ainda não recebemos? Nós somos alegres. O fato de ter que esperar porque ainda não fomos atendidos, não tira a nossa alegria. Quem tem um amor sincero no coração, quem tem um espírito fervoroso, quem se volta para a caridade, é alegre na esperança. Espera uma mudança. Espera uma mudança. Espera uma alegria. Espera a felicidade. Está esperando. Espera que essa situação mude. Espera uma reviravolta na própria vida. Espera pela volta de alguém que se foi. Espera pela própria conversão. Espera pela conversão de um ente tão querido. Só que porque ama, enquanto espera, já é feliz. É alegre na esperança. O amor nos dá alegria na esperança, gente. O amor nos dá força na tribulação. Qual é a diferença entre uma pessoa que entra na tribulação amando e uma pessoa que entra na tribulação desamando? Vazia de amor. É que uma tem força e a outra não tem. Se não for por amor, a tribulação despedaça a gente. Mas quando o amor me reveste e torna-se o meu escudo, o alimento da minha alma, a tribulação é que se cuide. Porque o amor me torna mais forte do que ela. Então não é raro a pessoa que ama ultrapassar a tribulação sem perder também a alegria. Porque ela é forte na tribulação. Fortaleza, gente, é suportar sem perder a alegria. Quem é a pessoa forte? Não é ela que dobra o outro no músculo, na força do braço. A pessoa forte é a que resiste sorrindo. Esta tem a verdadeira força do Espírito Santo. E em tudo isso, na tribulação, na esperança, tem algo que caracteriza firmemente uma pessoa, fortemente uma pessoa que ama uma pessoa de Deus. Ela persevera na oração dia e noite. O seu coração está unido a Deus. Por causa disso, ela se torna tudo o que está aqui. Uma pessoa descomprometida com o mal, apegada ao bem, capaz de vencer não o outro, mas vencer-se a si mesma para amar ainda mais o outro. Quando ela disputa, é para que todos ganhem. Enquanto ela espera, ela é alegre. Se passa por tribulações, manifesta-se nela uma força divina. Porque o homem de Deus brilha na escuridão da tribulação. Na hora da grande prova, se manifesta nele uma força que vem do alto, uma força que vem de Deus, uma força que vem do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo reluz num homem que ama, numa mulher que ama. E quando reluz? Nas horas das trevas. Por isso que a tentação é incapaz de se manter frente a um homem de Deus, uma mulher de Deus que permanece firme na oração. Porque na hora em que a tentação se aproxima, se ele persevera na oração, o próprio Espírito Santo reluz através dele. e aí nós não só abençoamos a quem está à nossa volta, nós mesmos nos tornamos uma bênção. pela presença de Deus na sua vida querido, você precisa ser uma bênção na sua casa. Nós não podemos ser maldição na vida de ninguém, nem mesmo na vida dos nossos inimigos, como diz aqui a palavra de Deus. Nós somos do bem, nós não somos do mal. Nós precisamos ser uma bênção. Até quem nos detesta precisa sentir a nossa falta se nós tivermos que partir. Nós precisamos ser uma presença de Deus aonde quer que a gente esteja. E o que nós precisamos fazer para ser uma presença de Deus? Ter Deus dentro do nosso coração. Esta é a chama que a fé acende. A fé acende a presença de Deus no nosso coração. A presença de Deus em nós acende a fé. E a fé alimenta a presença de Deus. Só que a nossa fé não é a fé da autorrealização. A nossa fé não é a fé da busca sem medida da felicidade. A nossa fé é a fé da busca sem medida do amor. Felicidade é consequência. Quem busca a própria felicidade se perde pelo meio do caminho. Mas quem busca viver a sua vida no amor é encontrado pela felicidade. Se você se determinar a amar, aconteça o que acontecer, seja o que for, a felicidade não abandonará você. Agora, quando você coloca como meta a sua autorrealização, eu preciso acontecer, eu preciso ser, eu preciso ser feliz, o tempo está passando, a minha vida não se realiza, e os meus projetos. é o caminho certinho para ficar louco. É o caminho certinho para ser infeliz. Porque a felicidade é como a água. Quanto mais você tenta agarrar, mais ela escapa por entre os dedos. Mas quando você mira no amor, quando você se torna uma pessoa amável, quando você se torna uma pessoa amorosa, é impossível que você não seja feliz. Sabe o que é impossível? É impossível. Por isso que nós que estamos com Jesus, e que seguimos Jesus, nós não buscamos o que nos agrada. Nós buscamos o bem. Nem sempre fazer o bem é agradável, mas é o que existe de mais saudável. É o que mais nos faz feliz. O bem. Não a busca da felicidade. O bem. E não a busca do que é confortável, do que é agradável, do que é prazeroso. Nós não buscamos o prazer, nós buscamos o bem. Prazer é consequência. O prazer vem. O nosso coração, ele não pode estar voltado para si. O coração de uma pessoa, de Deus, não está voltado para ela mesma, mas está voltado para Deus. Eu imagino o seu olhar, Eu procuro o meu tempo, A última noite entre nós, Angústia ao extremo, Sua alma entristeceu, Companhia adormeceu, Só a lua ilumina, Angústia de um homem deu, Só a lua ilumina, Angústia de um homem deu, E a segunda noite entre nós.